o rei tamo aqui no no nesse mapa é basicamente esse mapa aqui do que tem um bloco tá ligado então vamos lá tá aqui quebrou o bloco vem outro entendeu não vem outra aí tu pode quebrar de novo ele é um bloco infinito o filho da mano se me der o bar já sabe né eu derrubo de volta se a gente consegui jogar até o fim é isso ó cuidado cuidado quando o bairro pelo amor de pera pera aumenta 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 e que eu acho que é porque só dá pra duas entidades aqui em cima e eu falei eu lembro que tu falou que só podia ter duas entidades não e cara tô cheio de coisa nervoso eu vou botar água aqui do lado porque daí se tu cair pode voltar na água entendeu peraí e que você fosse tão infeliz eu falei isso aqui pra tia tom 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 é tá pegando tudo também né que é isso aqui que é isso aqui ó isso aqui é é que eu nem falei a madrinha eu quero pedra mano eu não entendi mesmo essa tua estratégia da água aí é literalmente a função se a gente cair naquele canto aqui que era uma caí da sequer aí velho tu viu ó sobrevive mais inteligente aí tu no bloco aí vai por ela por ela vai pra dentro aí nossa coisa linda meu deus eita aí a gente tá cheio de coisa já o primeiro episódio foi bom foi bom vai tá o episódio ficando por aqui então próximo vou fazer uma fornalha da gente esqueceu como é que faz aquela forma eu vou fazer vários itens pra gente beleza sai do mar e tá pegando as pedras tudo bicho aí peraí eu vou fazer coisa pra gente como que tu tá pegando eu tô na tua frente mano peraí do que que é isso coelho coelhos vai pra dentro ele se matou se matou um se matou mesmo véi o também outro se matou hoje o outro também mas de novo olha só pra dentro do negócio mas que eles saem daí nossa tô quase morrendo tô quase morrendo engraçado só viu dois ferros até agora foi no início velho outro pegou mais e passou a mão não vou usar mas caso apareça aí eu uso tá ligado e rouba o diamante só para mim não precisa ser isso não meu filho ó tinha um coelho aqui escondido não faça isso não meu filho faça isso não faça isso não fica legal doido eu tô gostando desse eu também tô gostando eu pensei que fosse skyblock normal eu acho que a gente não tava conseguindo não tem osso a gente né eu sei correndo tá ligado para ver se ele parava então ele tinha parado só que eu dei um tapa nele explodiu bora bora expandir para lá bora expandir para lá expansão expansão ícaro bora continuar quebrando aqui para ter emoção velho é mas a emoção se apareceu do creep aí meu amigo nem sei sai de tão de perto eu não tenho ferro nenhum ferro nenhum ferro nem zoando pera deixa quieto eu fiz a picareta de ferro verdade mano não tá vindo nenhuma tem que ficar bem quase caindo no negócio entendeu eu fui ficar quase caindo no negócio trabalho vai ter uma hora que a gente vai quebrar e vai aparecer o ender dragon ou ou pra mim eu achei um o que eu roubei aqui que tu roubou o que sumiu esse mapa aqui como que tu pegou não é não é sério mesmo mano tá dropei um pedaço de bola o que legal nossa eu perdi minha picareta de ferro ícaro vixi para fazer uma casa para fazer uma casa fazer uma casa fazer uma casa meu filho tem mais madeira aí que nem tem não tá porque a vaca vem a vaca vem a vaca vem a vaca que galera não galinha nice pedra nice aí o cachorro bati nele mano ele vai empurrar essa vaca para o abismo vocês quer querendo ou se derruba não derruba não é doido é mano não faz não cachorro sabe meio o cachorro bichinho é topo tá amiga vai matar matou meu deus mata não doido olha eu matou a galinha então deixa eu matou a galinha eu matei um bom bora matar só uma o atafan que ele vai matar deixa é a vida meu filho ou doida funhinha aqui ó pronto ele vai ter que morrer aqui ó doido e tu matou ó quem chegou aí ó ó aqui ó voltou mano se achou vai e volta né ele tinha morrido o outro tinha morrido ah eu acho que explodiu ele caiu velho porque lembra que fez um buracão quando eu fico tipo fazendo umas coisas muito repetitivo o meu cérebro começa a falar que a série repetiu aí cara não tipo repetitivo tipo aqui ó que eu tava fazendo só que eu entendi então vai lá cachorro eles têm medo de cachorro velho nossa pensava que se eu olhei para esse uso eu achava que ele explodiu vamos começar logo a parte de terra aqui velho para plantar as árvores e as coisas que é que ela vai ficar aqui tem dois ali não vai ficar aqui então dois pera aí abastado é para ficar aí mesmo faz mesmo que tu fez aqui tá ligado no meio e aqui no meio vai ser um caminho perfeito meu chapa só aguenta mais uma sopa de de vaca caldo de ovo cozinha rápido né coisa boa é o fogão fogão esmaltec ó a gente tem 14 ferro então acho que a gente dá para fazer mais uma espada para cada um e jogo doido eito que é o jogo doida na real queria ter feito machado para mim mas tudo bem eu também acho que eu prefiro machado prefere machado também sempre preferi machado cuidado para não andar para trás aí cara tô logo avisando que que foi esse som de vidro aí não tá era de vidro se fosse eu não sei como não não é o jesus cristo e cronaca e caiu de novo não pelo menos é uma desculpa para fazer um machado agora aqui mas você fica me olhando do jeito muito estranho que eu tenho medo dele eu caí para ela não é o que isso diamante abaixado a boca diamante aí ó mas o episódio aqui do minecraft no bloco a gente não vai terminar isso aqui não doido quero poder entender nesse episódio que eu acho que dá não é óbvio que não né se eu acei vou saber abaixado demora e a lógica o que não outro achar de chaves contra o menor mais ou menos tá no modo chaves mano peraí abaixado eu dropei minha picareta de ferro e hidropa mais usada para mim mano a gente não pode pegar eu acho aí não porque fica caindo era para ter um negócio só tomou sopa de vaca daí o joguinho inteiro eu acho que eu não vi um pedaço de carne se não ficar triste ó a bichinha querendo pago meu deus não pode não minha filha pode não pode não você vai morrer mano eu ia tampando assim ó se tu tapar eu morro tu sabe eu sei eu sei mas isso que é engraçado ela tá bloqueando tua saída aí daí caiu quase ei deus acho que não vai dar para tu passar não porque tem uma tem uma jaca tamanho um gg aqui olha que é isso aqui xixi é um armazém é que tá falando ele lá embaixo sozinho abaixado bora matar ele bora matar ele eu não vou botar água lá para ele e cadê e cadê o xixi não tô vendo não doido passou reto passou reto e fala desgraçado ó outro esse aqui é um bosta não tem tem nada de muito legal só tem bloco azul agora esse episódio o episódio mais incrível faz uns dias que a gente não joga eu nem lembro que a gente tava fazendo para ser sincero a gente tava plantando essa sapling aí tem uma líquida uma árvore mó gorda porque que a gente fez um baú para colocar coisa inútil sendo que a gente só pode estar jogado aqui do abismo não porque aí vai que a coisa inútil é a última hora por exemplo tem um ser nove esponja sabe para que serve a esponja isso aí que serve para coisar um negócio mano só deixa um negócio que sai para aqui não 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 aperta aqui aí duvido né eu quero apertar sem pensar joga eu não vou conseguir pegar eu tô falando sério ó é teu não tem como pegar tá tirando na árvore aí quando eu gelei muito o cara já quer começar com fortes emoções de alguma coisa o que eu falo para a gente fazer faz é tempo que tu é uma casa sempre esquece uma casa vamos na casa para que casa e que a gente nem dorme o que vem cara ou era esse aqui que eu tava dando aí é meu ae é meu aqui que tem duas tem duas tem duas tenta tem dois nem nem vai ser esse aqui que tá bem quietinho vai tem cara que hoje aqui vai para mim esse que vai vai né não dá para não bater no porque rapaz se ele ficar no meio aí porque esse bicho eu nunca vi isso na minha vida é porque tem um bicho que ele sumou nesse ele é tipo um mago tá ligado tipo um é porque ele quer a comida eu vou te dar uma só depois agora quebra aqui comigo quebra aqui comigo as guachara que tirica tira que eu vou te dar uma vez que eu vou te dar uma vez que eu vou te dar uma vez que eu vou morrer vou morrer vou morrer ícaro se liga essa flor sobe nela que tu ganha um pouquinho de vida eu não vou fazer os os coisas que deixe tá é a não ele matou os prequitos e não acredito não vai dança pregui aqui tá dançando aqui tá dançando acho que foi acho que foi a melhor coisa que a gente fez nessa série até agora pera eu vou tacar esses ovos ali dentro de ver se a nossa galinha não nasceu nasceu porra você tava com a mesma vaca não fez nada aí então agora agora cavar aqui para cavar aqui sai do meio cavalo agora 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 fazer uma limpa aqui fazer uma parada e aí que pode empurrar bicha doido a bicha é a bicha é forte é agora meu cavalo aqui para meu cavalo aqui não 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 então ele tava tipo assim ó eu periquito rapaz que tem nada a ver não ele foi a responsabilidade do mundo ele voltou voltou para ver se ele tá bom agora tá bom tá bom as pernas ele não viu dois ele tá bom ele voa doido ó o cara roubou o diamante já passou a mão morre de acho só o bichinho mano ele tá levando dano não 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 sobreviver pudo aqui o cavalo te dando um cheiro em cadê esses gosta nossa quase que eu matei o p picking todo o red é do mesmo tamanho apareceu que eu tenho que eu tenho que ele vai acabar matando ele é outro cavalo da mari Olha esse doido aí, ó. Doido pra levar um. Olha, ele volta. Tá testando a sorte, né? Sai do meio. Tô roubando os itens aí, ó. Ei, Deus, eu tô falando. Vai mudar, vai mudar, vai mudar. Vai mudar, graças a Deus, meu Deus. Deixa ele comer o bambu, velho. Ei, meu filho. Ó, ó. Rage Desert. Mano, tu não sabia fazer uns negócios com redstone? Saber eu sei, mas o que é de importante, assim, de redstone. Eu consigo botar do rebloco, tô por aqui, tô no meio, assim, apertão, te bloco nele. Mano, não aguento mais, não, doido. Sério, eu tô ficando doido, doido, já com esses bichos aqui. Sai pra lá, sai pra lá. Salve, salve, pessoal. Mais um episódio aqui, ele é Minecraft One Block. Bora eu terminar a casa desse bicho aqui. Eu vou fazer uma casa mais bonitinha pra ele, pra Brenda. Sim, doido, eu fiz curso lá no Zebrinho. Vários anos foi sucesso, doido. Vai ficar assim a casa do bicho mesmo. Aí eu vou fazer uma casa mais bonita. Ei, doido, a gente sei, pelo amor de Deus, doido. Vai ajeitar, meu filho, para de reclamar. Cadê o periquito? Ei, meu periquito, tá aqui, mano. Ei, sai daí, doido, que eu quero botar um bloco bem aí. Se liga, se liga, se liga. Ó, ó. Não veio mais terra. Você vem aqui por cima? Lindo, lindo. Faz uma placa, bota aí, ó. Casa do Índia. Não, vai ser ponto de trocas da Brenda. Pô, não, esqueleto ali, nunca tinha spawnado. Ah, é porque lá tá escuro. A gente podia fazer coisa de esqu... Pra ficar spawnando o bicho. Pra gente farmar Bonimil. Só que eu não sei fazer isso. Ó, quer ver como faz tinta, Bonimil, ó? Peguei um, ó. Aqui, ó. Tinta branca aí, ó. Vamos fazer o negócio de mob, porque talvez seja bom. A gente pode só matar eles também. É, isso, faz o caminhozinho. Vou fazer com o bloco inútil. Vem, vem, se sente. Ai, meu Deus, ele fica vindo pro meu ombro, que não dá, não. É muito, muito dengoso o bicho desse. Tá aí, isso aí, ó. Só bota. Se senta. Se senta, doido. Ah, ele tá aqui, ele tá me atacando. Aí, senta. Tá aqui, ele tá parado. Olha esse cavalo aí. Ah, porque eles vêm por aqui, ó. Não sai mais nunca. Olha, eu achei, achei, foi bom. Mas não, mano. É só fazer um negócio muito simples. Mas faz lá em cima, tá ligado? Fazer uma coisa útil nesse episódio, nessa série. Um canto de monstros. Eu vou dar uma cavadinha aqui, beleza? O que tu vai fazendo aí? Eu vou, tipo, subir uma torre aqui, ó. Tá ligado? Aí, lá em cima, eu vou fazer, tipo, um cubo que fica escuro. E um buraco pra ele cair, tá ligado? É só pegar mais água. Pera aí, cara. Se liga, se liga. Uuuuh. Nós. Ei, eu aqui, doido. Ei, mano. Eu acho que isso não vai funcionar, Icarus. Se cair um mob aí, eu vou ficar impressionado. Mas, cara, tá difícil lá em cima. Mano, era pra ter botado tocha lá em cima. É, realmente, eu acho que esse negócio tá... Bora tirar aquela água lá, então. Não, mas bora. Tem que esperar ficar de dia, né? Mano, pra quem não entender, é só porque os mob tá nascendo em cima do negócio que a gente fez, que era pra nascer dentro. Mas, enfim. Ei, mano, eu não aguento mais tomar sopa de vaca, doido. Ah, meu amigo. Vou ajudar o clube. Mano, os bichos nascendo na ponte, Icarus. Nascendo em todo lugar, mesmo lugar que eu quero pra ser, velho. Bota a tocha, na moral. Ó! De manhã a gente agitei isso. Sai do meio, pão. Daqui eu já não tô... Não tô pra brincadeira, não, tá ligado? Ó! Eita! Ai, meu Deus. Eu vou falar, vou falar, Icarus. Não, fale não. Você derrubou aquele lá, Icarus? Não. Marta, Marta. Você quer matar ele? Ah, tá! Vou fazer uma casinha aqui. Depois a gente ajeita um dia, né, Icarus? Quem sabe. Ele gostou daqui de cima, né? Ai, meu Deus. Sai do meio de cavalo. Tu vai ter o mesmo destino do outro. Cheio de liama agora. Não aguento mais tomar sopa de vaca, doido. Ei, mas acho que eu vou endoidar, Icarus. Que isso? Ah! Eita! Ai, faltou um... Ele caiu. Guarda todas as coisas importantes aí, que tinha esmeralda, os negocinhos. Um esmeralda tem um importante. O que foi? Ele tentou subir pela água. Vem cá, Icarus. Já, já acaba esse negócio aqui, mano. É que eu tenho que fazer os negócios pra mim, que meus quebraram... Não é só lá embaixo. Ele matou todo. Icarus, me ajuda. Me ajuda, Icarus. Ele tá aí ainda. Eu odeio esses bichos tanto, velho. Olha esse bloco aqui, que da hora. Ele tá matando o cavalo! A gente precisa de armadura. Porque a gente tem muito pouco ferro, mano. Olha, vai dar pra fazer o quê? Dois peitoral só. Dá pra ir pro Nether, né? Se tem... Obsidian, que dropa. Inteligente, vê esse teu baú aqui que não abre. Icarus, me ajuda. Me ajuda, Icarus. Apaga, 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 apaga. Já apaguei, já apaguei. Nossa, tá apagando fogo! Ah, tá apagando debaixo, velho, da madeira. Esse Blaze Rod que nem serve pra nada. Acho que não tem como achar o fim por aqui, velho. Obrigado. Ó! Terremão, Icarus. Meu Deus, que coisa feia! Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Mano, já aparece um monstro de novo aqui, velho. Que foi, que foi, que foi? Fica com a espada, fica com a espada. Eu não tenho espada! Ai, eu vou tentar sair do canto de visão dele. Aí! Que trabalho em equipe. Uma máquina de farm aqui, ó. Vinicius 13 passou mal, velho. A gente tinha nada de flecha, agora a gente tem o quê? 26, Vinicius 13. Que buraco é esse aqui, engraçado? Nossa, tu me matou. É o buraco do fogo, foi mal, foi mal. A gente precisa revestir isso aqui de algo que não seja madeira, Icarus. Eu morri. Como é que a gente vai matar esses bichos agora? Mano, que azar. Não, as vacas! As vacas! Não! Ah, velho! Com escudo! Icarus, eu vou matar ele. A vaca de novo, sai! Pera, eu vou pular nele. Aí, matei! Ui, quase sobrevivi! Esse bicho é doido. O que é isso? Ai, eu tô pegando o f... Ai, eu acho que o nosso villager morreu aqui de cima. Esse aqui morreu. Coisa horrível! Meu Deus do céu! Mano, essa é a nossa base de batalha, Icarus. Base de batalha. Vem pra nossa base de batalha ali, Icarus. Para de falar, Icarus. Icarus, um negócio que eu quero fazer. Faz tempo que a gente não joga. Vamos ver se a gente vai precisar disso aqui. Como é que a gente tá achando isso aqui mesmo, velho? Bloco de batalha. Bloco de batalha. Ó, eu quero ver qual monstro que vai ter nessa parte, entendeu? Vamos bater aqui até aparecer algum monstro. Ó, esmeralda. Nossa, esse aqui era lava. Eu acho que um dos nossos villager morreu. O que tava aqui em cima. Só que, Icarus, eu descobri que dá pra multiplicar os villager. Só precisa de três camas, porque pro filho nascer... Tô hackeando o Minecraft, moleque. O que, velho? Ele aqui, bicho horrível! Sai daqui! Mano, eu posso derrubar ele? Posso? Derruba. Ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui, velho. Ah! Icarus! Sabe o que eu acho que seria ótimo? Ah. Eu ganhei uma picareta de diamante. Não, ainda não. Ó, gato. Ai, me dá já, se liga. É gato isso aí, é gato. Ih, agora ele não sai, não. Pronto, pronto. Prendi vocês aí. Ele não para, doido. Ele é muito rápido, meu filho. Eu quero dar comida pra vocês. Tenta aí, vê se funciona. Se não der, eu tenho um outro. Ah, ele saiu. Gente, vai dar sal, não, pro bicho, se ele não quiser, viu, doido. Vou deixar ele dos lados dos preguitos aqui, ó. Nada perigoso, né? Ei, doido. Esse teu aqui, ele tá nessa... E o bicho ainda tá se balando, se balando, né? Bora, bora coisa isso ali, bora, bora arrumar aquilo ali. Eu nem trouxe, eu nem trouxe machado pra Matheus... Ainda bem que tu tava, eu tinha guardado, doido. Não tinha guardado, doido. Pera, mas a gente não ia destruir isso aqui? A gente vai destruir isso aqui? Não, não, não. Só tirar a água daqui, deixar os móveis spawnar aqui dentro, deixar eles cair lá de alguns... Sozinho. Uhum. A gente não fez nada, doido. Não bota o fé que você vai funcionar. A gente tirou a água lá de dentro. Ó, deu certo, caiu um zumbi de lá, Ícaro. Meu Deus do céu, é a primeira vez na vida. Vou morrer. Sai do meio, sai do meio. Acabou o episódio, começou outro. Olha onde eu tô aqui ainda. E aí, tu ficou sabendo, Gabriel. Tá rico. Já tá ficando de noite. Precisa botar a tocha lá em cima. Aí embaixo eu não acho que precise, não. Eu levei uma flechada. Mano, eu tinha um esqueleto aqui. Não vai nascer mais aqui em cima, não. Onde que eu tô? Subi só pelo cipó aqui, ó. Minho Tarzan, o Minho Lobo aqui, ó. O Mobley. O Mobley. Eu senti a flechada dele, né? Mas será que eu não sei onde ele tá, não, o Mobley? Meu Deus, tá nascendo creeper lá. Putz, doido. Pera, eu vou matar esses creeper, pera aí. Boa, Minho Lobo. Eu que sou o Minho Lobo. Eu queria fazer um portal do Nether agora, mano. O único lugar que a gente vai conseguir gravar é no Nether. Pra gente fazer as terras que eu quero. Ou a gente pode ir cavando ali pra ver se vem terra também, né? Mas eu acho que vai vir bem pouquinho. Meu filho, tá crescendo mais o negócio. Vou fazer o canto do portal aqui, mano. Cadê o panda? Não lembra, não. Lembro, não. Esses bambus aqui é inútil. Acho que eu vou tirar esses bambus. Bora só fazer a casa dos bichos aqui, doido. Na moral. Casa de que bicho? Dos aldeão. Bora fazer uma coisa por vez, meu filho? Nossa, mas vai dar errado, ó. Isso aqui tá exatamente de um jeito que não deveria ser. Vamos fazer a casa dos villagers? Ué. O quê? Eu fiz esse... Não tô entendendo essa minha matemática aqui. Esse aqui tá maior que esse? Não, mano. Qual é o sentido? Ó, um, dois, três. É só... Eita, porra. Eu pensei que era só esse. O maior problema é bem maior, hein, cara? Eita, eu contei. Por que que tu não faz mais pra frente pra... Porque aqui vai ficar perigoso, né? Agora já era, meu filho. Não vou quebrar isso tudo de novo, não. Mas vamos fazer isso depois. Vamos pro Nether. Vamos pro Nether. Eita, agora. Peraí, peraí, peraí. Marca as coordenadas. 8, 14. Tá dando as travadas mesmo. É que é a primeira vez que a gente vê tanto bicho, né? Ah, é verdade. Eu tô ouvindo um ghast, já vi. Ó, não era bom pegar esse aqui não, ó. O quê? Não quebra o ouro. Não, esse aqui pode quebrar. O que que é? O que que é isso? Não sei. Eu tô vendo agora. É outro. Nossa, bora pegar. Pega, pega. Ó o ghastly! Ó o ghastly! Cuidado, cuidado. Cuidado. Relaxa, mano. Ghastly. Uh, mas foi bom. Isso foi bom, véi. Nossa, eu tô com dois pecs de Money Mill. Eu vou voltar só pra guardar isso. Os caras pegaram o osso e voltaram pra guardar. Mas é... Ó aqui, ó. Tá abertão aqui. Tem glowstone ali. Ó, tem gravel lá embaixo. Eu acho que é gravel ali, ó. Já sei o jeito da gente descer. Cara, relaxa. O que que tu vai fazer? Fazer escada? Você vai ver, vai ver. Aham, fazer escada. A escada do Nether. Suba. Oxi! É, mano! Não foi de uma... O quê? O que foi isso aí, mano? Só caiu mesmo. Sai daí. Calma. Sai daí, calma. Quebra um monte de longe. Aí depois a gente vai lá e pega. Pega o máximo que der. Vai quebrando aí. Cuidado pra não morrer, mano. Sobe do lado da minha aí. Porque daí qualquer coisa tu quebrou os blocos da minha pra subir. Ué, que tal? É, abastado. Pra que isso aí? Você é doida. Nunca mais a gente volta aqui. Tchau, gente. Pior que a gente nem precisa pegar a Blaze, então, assim. É verdade, né? É só nunca mais aparecer aqui. Quebrar até o portal. Ó, se liga. Eu vou juntar duas terras e dois gravel e fazer essa terra aqui, ó. Tinha 14 terras, agora tem 28. Só que agora a gente vai precisar... Pega uma enxada. Tô com enxada já, tô com enxada. Já usa a enxada em todos os blocos ali. Se eu não me engano, é pra dropar como terra normal agora. É, agora é só a gente duplicar as terras. Adeus, gato, mano. Só tô vendo um. Ó, mas stringuei. Foi tu que dropou? Oxê. Duas? Ícaro, é o gato. Foi o gato que morreu. É sério. Gato, eu acho que dropou. Foi o teu. Por que que ele morreu? Será que foi a árvore que cresceu e esbagaçou ele? Descensa, eu vou quebrar. Cuidado, Ícaro. Eu fiz buraco atrás de tu, Ícaro. Eu fiz buraco atrás de tu. Maluco, tu é doido, é doido. Tu é que nem uma vaca no Minecraft, Ícaro. Eu te bato, tu sai correndo. Acho que é o jeito certo de reagir. A gente tava pensando no que a gente ia fazer nesse episódio antes do coisa, pra gente ter mais objetivo. Eu queria botar os villagers lá pra multiplicar eles, só que a gente precisa de cama. Pronto, consegui fazer uma cama, Ícaro. Era bom até a gente fazer pra gente, pra gente conseguir... Foi isso, que susto! Não, eu vou dropar esse ouro lá pros pigling, mano. Se vier, veio. Vai lá, pigling, ali. Aqui, abastado. Pigling, aqui, abastado. Aqui, meu filho. Mano, o bicho burro. Abastado. Pega um monte aí. Nove teia. 32 ouro. Mas foi bom. Eu gastei 40 ouro e consegui fazer quatro... Quatro lãs, mano. 40 ouro pra fazer quatro lãs, mano. Cara, a gente pode dormir, ó. Dorme aí. Ah, que legal. Ó, que legal. Divertido, ó, doido. Ícaro, 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 ícaro. Vem cá ver. Oh! Pocotó. Pocotó do inferno. Derruba ele, derruba ele, derruba ele. Ele tá com medo do gato. Ele tem medo do gato, ele tem medo do gato. Nossa, tá nascendo muito bicho lá, doido. Tem dois creepers agora lá. Ele fica fugindo. Mas não? Não. É só... O cavalo lá em cima. Mas tu acha que a madeira dela, tipo, porque eu vou fazer o resto todinho, é a madeira jungle? É a madeira jungle. Ó, nasceu um bagulho na caixa de música, véi. Foi, é uma... Tipo um cipózinho, né? Aham. Tá, melhor caso que eu já vi. A gente sabe mentira. Onde é teu ícaro? Divinha. É o menino móbile, doido, que esqueceu. Tem um monte de balde. Eu caí tanto com os baldes, eu acho que a gente perdeu metade. Tu tem balde aí? Eu tenho um aqui, eu tenho um aqui. Cuidado aí, doido. Abismo aí, é perigoso. E é agora que a gente tem que bater nele. Ele saiu, ele saiu. Cuidado, não cai. Não, não cai, não. Não cai, não. Pega ele. Ah, mano, velho. E agora? Não sei como é que faz, mano, pra levar eles aqui pra casa. Cadê as madeiras jungle? Não, filho, acabou, né? A gente pode botar mais janela nessa casa ali, ó. Pra ficar vendo a plantação. Não é? No começo do episódio, o village caindo lá. Não, foi... Não, não, não. Acho que foi um mal que veio pro bem, tá ligado? Ah, tua cabeça foi mesmo. Oi? Isso aí é a casa dele? Isso aí é a casa dele? Aham. Eles não pulam isso não, Dani. Nem a gente que não vai pular isso, Abastando. Pai, nunca se sabe. Me ajuda aqui então, pelo menos. Peraí que eu tô fazendo tosse. Olha, ele dormiu. Tá, mas aí se ele queimar. Não, tu acabou de quebrar um negócio de cobostone pra botar agora madeira e já quer botar cobostone de novo. Porra, não é? Ah, então ele deve estar... Olha se ele tá na casa aí, ó. Acho que ele morreu aí, cara. Ah, que Deus o tenha, se ele já morrer, viu? Ah, então fez a parecida cabelo. Se fosse pelo menos outra cor. Nossa, tá feio mesmo. Ah, mano, ele deu um puninho. Ele tá na cama e ele deve ter se matado ali. Aconteceu um acidente. Se vinha um inimigo escroto, aí eu paro. Ó. O diabo. Cadê tua picareta de diamante? Tá contigo? Não, nunca mais ouvi ela. O que que você tá fazendo, doido? Ai! Tô guardando, meu filho. Meu filho é surdo. Nessa abelha não, viu? Tem um bichinho. Ai, meu Deus, tá todas vindo em mim. A que apareceu, Icaro? Vou passear. Eu quero separar esses cavalos aqui, Icaro. Vou fazer assim, vamos pegar umas quatro. Bota o máximo que der aí. Essa filhinha de vaca aqui. O resto a gente mata, tá ligado? Ixi, mas elas não caem, não? Elas não caem, não? Então, algumas talvez caiam. Acho que algumas todas. Não vai não, não vai não. Aí uma caiu. Cuidado pra elas não pular. É, fazer isso aí, ó. Pera aí. Pronto, tá de boa. Então vai até essas aqui. Vamos pra bate mesmo. Procreem. Mano, tu tem alguma ideia do que a gente pode fazer pra ficar um pouco mais, tipo, sabe? Tá aí, agora eu vou puxar aqui. Tá aí. Boa, tá aí. Coisa linda. Eu acho que no mínimo... Pode vir se vai, Fiche. É, se pá. Oh! Ó, é aí. Zico. Cuidado, não fica perto que talvez venha um creeper, velho. Mas tu podia me ajudar também, né? Oh, ele matou outro. Valeu. Olha, tá futuando. É que nesse Mob Spore, a gente literalmente não usou para nada. Não, mas pra que a gente queria de qualquer jeito? Ei, mas essa tartaruga aqui tá pedindo, ó. Minha filha, eu tô fazendo uma piscina aqui pra ti. Essa tartaruga aí, eu acho que ela podia, né? O quê? Podia morrer assim, né? Tô trabalhando diferente de certas pessoas aí. É. Tá horrenda. Ah, mano, sério que é aquele bicho? Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Tem que matar ele, tem que matar esse bicho aqui, ó. Ah, eu morri de novo. Odeio esse bicho, velho. Eu só vi ele uma vez, eu, tipo, quitei do meu corpo. Só preciso de uma espada, mano. Tem uma picareta aqui de diamante. Deixa eu guardar logo aqui no baú. Eles tão brigando, eles tão brigando aqui. Deixa ele se matar. Tá apostando em quem? Tá apostando em quem? Tá apostando da esquerda, apostando da esquerda. Tá, vamos dar direita. Também, meu filho, mano. Cadê o brinquito? E eu fui, sim. A vida é assim mesmo, meu filho. A vida é assim mesmo. Ih, cara, nem liga. Ah, rapazinhada do YouTube. Ih, cara, eu matei as vacas vermelhas, tá? Ei, doido, por que que tu fez isso, mano? Não, daí os dois cavalos ficaram andando por aqui e tal. Um se matou, não sei onde ele tava. E olha onde o outro foi parar, velho. E esse cavalo aqui, o cavalo? Esse é o meu cavalo. Deixa eu machar um negócio depois. Não vem pra cá, fica aí na casa, beleza? O cara fez até a casa do Harry Potter aqui pra ele dormir, ó, hein? É, mano. Eu tô na Mob Trap, Icaro. Tu gosta dela, Icaro? Assim, eu achava que ela ia ser útil, mas a gente viu que ela não é... Olha pra ela aí. Me dá a TNT aí? Toma aí, toma aí. Deixa eu acender esse TNT bem ali rapidinho. Ei, não faz isso não. Icaro, olha pra trás, Icaro. Ei, mano. Eu vou nem olhar, não. Eu vou lá pegar a ouro no nele. Tentar, né? Nossa, tem um burro aqui, Icaro. Toma, seu bosta. Eu enviei de volta pra ele. Saber que Pigman entra pra ouro, eu acho, talvez. Errei doido. 1,40 é 40%, não sei se tu sabe. Não é não. Errei, Icaro. Ei, mano. Quase, Icaro. Mas eu queria que fosse tipo uma ilhazinha. Mas tá tipo uma ilhazinha ainda, doido. Tá que nem a música lá do Gorilas. Vem cá, Mobley. Quem disse que é a última vez. Acho que a gente já vai pular no dragão agora. Vai vir um monte de monstros em nossa casa agora. Hi, Mobley. Ixi, pera aí que eu tenho que parar esse. Eita. Ah, foi Shulker. Tá aqui em cima. Deixa eu fazer a escada, mano. Ah! Que saico, saico! O que, doido? Olha onde eu tô, maluco! Eu vou morrer, mano! O próximo episódio vai ser o último. Tomara, doido. E é isso, mano. Vamos continuar aqui. Mas pera aí, Icaro. Antes, eu sei que esse é o último episódio. Porque a gente já arrumou tudo que tinha que arrumar. Bora, 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 bora. Eu queria fazer uma picada de diamante porque é muito útil. Cadê minha pá? Ele não ataca. Pode matar ele. Aí, olho. Tô sentindo, tô sentindo. Tô sentindo que tá longe. Minha farma, minha farma. Deve ser. Eu acho que é aquela planta lá. Eita, eu tô preso aqui! É tudo escuro! Relaxa, relaxa. A gente chegou, Icaro. Ele quebrou nosso negócio. Bora, bora, bora se armar, né? Não, pera aí. Bora ver aqui. Ah, tá, entendi. Só vamos, só vamos. Tá bonitinho isso aí. Aqui só vamos, doido. Vamos arrumar as coisas. A gente tem que pegar o canto de coisa aí, Icaro. Tá ligado? Os negócios. O canto de... Agora sim, bora. Ai, meu Deus. Fica aí já, pera aí. Eu vou botar aqui. Obrigado, obrigado. O que que tu fez? A gente dá pra saber. Olha, já tem um caminhinho aqui, ó. Tá? Foi que eu nunca vi isso. Ainda bem que não fui eu que apertei, ó, doido. Nossa, é difícil acertar. É, isso aí tá coisado, né? Vou tacar ali. Deixa eu ver qual bloco eu vou pegar. Aí explodir. Eu joguei que nem o iniciante, velho. Coisa que tu mais fez, doido. Ah, eu vim pra cá sem bloco, Deus doido. Aí, destruí todos, destruí todos. Mano, a gente tava tão preparado. Ele tá descendo. Ele tá descendo. Vai, 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 vai. Entra, entra, entra. Entra rápido. Cadê? Bota a cabeça aqui. Morri. Agora vai, 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 vai. Toma, toma, toma. Mata. Ah, é ele. Matou. Tem um golpe, ó, doido. Tem uma na imaginação. Vai pra gente. Mano, pior, velho. Nossa, não entrei ainda, não entrei. Bora colocar aqui. Não, não, não. Bora, sai. Foi mais emocionante. Foi mais emocionante. Mas foi isso, mané. Essa foi a série. Acabou. Bora só dar uma olhada. O que eu achei da hora, de qualquer jeito. Será que você pula aqui? Foi muito boa. Foi mais emocionante. Enfimée. Cuidado. Quadi. O que eu achei da? C'est próximo. Tchau.